Música Música Mais foto Mais foto, não é foto não Ai, tudo bom com você Tudo bom Tudo bom com você Música 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 Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui estou eu novamente com ele. Aqui é tudo improvisado, não estou entendendo a situação. A pessoa aqui pegou a câmera, ligou aqui, vamos gravar vídeo, vocês não pediram, mas estamos aqui gravando e resolvi fazer um vídeo diferente, espero que viralize por aí, tem a tag 50 fatos sobre mim, que eu já respondi no canal muito, muito, muito tempo atrás, se quiser qualquer editor, a carinha dele mesmo, que problema não. E resolvi improvisar a tag 50 fatos de casal, que o Davi permitiu. Davi, onde ele vai falar 25 fatos sobre mim e eu vou falar 25 fatos sobre ele, então se prepare que vem verda por aí. 25 fatos? São 25 fatos. Não sei o que, coisas que eu gosto de você? Não, 25 fatos. Fatos são coisas que, 25 fatos que você nem descobre, por exemplo, ah, eu durmo de meia, quem é que vai saber isso? Que as pessoas normalmente não sabem, entendeu? Porque eu sou loira, todo mundo sabe, né? Primeiro fato sobre o Dani, uma coisa que... Já vi que vai dar muita merda, cara, porque aqui sacaneia muito rosa. Primeiro fato, Dani não corta a unha do pé com o alicate, nem tesoura, ele corta com a mão. Ele fica aqui, ó. Ele tira toda a unha do pé com o dedo Do pé com o alicate dele. Esse é o fato sobre ele. Do pé com o alicate, né? A raca espera eu ir embora do trabalho e ferro no banheiro, né? Meu amor, eu cago sem ele precisar saber que eu estou cagando. Não é que o povo sabe que a gente é sincero. Cagar, quem não caga na vida? Mas não, eu realmente tenho coisas na vida. É porque eu não vou te ficar, né? Mas é... Eu não gosto de ficar falando das minhas peculiaridades, peculi... Tem coisas que eu acho que na intimidade tu não precisa ficar falando. Então já vai o segundo caso do Dani. Dani, às 5 horas da manhã, quando ele vai pedalar, ele vai fazer o número 2 no banheiro da empregada. Eu tô ganhando, pô. Pra não fazer barulho e me acordar. Pra que barulho? Se ele vai falar na minha cara mesmo, não tem nenhum problema, né? Só quando a gente mora, a gente sabe da verdade. Dois, a raca não sabe dirigir. Ela caça todos os buracos da rua. Que isso que você já falou até no outro vídeo, né, meu amor? Caça buraco mesmo. Todos os buracos da caça. Bom, mas não. Ele que implica comigo quando eu tô dirigindo. E eu dirijo muito bem. Dani, não deixa. Isso é uma coisa até boa, dependendo do ponto de vista. Mas Dani não deixa escarpar nada. Você acha que ele joga a coisa fora? Até fora da variedade ele come. Desperdício jamais. É uma calzeira, cara. Come! Tudo bem que eu como também. Quando eu tinha falado isso, mamãe. Quando eu trabalhava, eu comprava biscoito e não ia ver nada. Foi fora da variedade. Eu comia assim mesmo. Não perdeu a cor, não perdeu, não murchou. Esse negócio de variedade é só aqui no Brasil. Então, Dani, come tudo fora da variedade. Você não tá entendendo? Eu tudo também não. Até o leite condensado, que já virou docinho de leite, ele tá comendo. Não chega tanto. Ela nunca passeia com Spike. Se não fosse eu, coitado Spike. Eu tenho que passear duas, três vezes por dia com Spike e ela não dá uma voltinha. É, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçosa. De fato, eu sou. Muito preguiçosa. Tá, isso é um fato. Oh, espadinho. O Dani ficou com ciúmes. Primeiro seria, imagina. Quarto. O Dani é um grande amigo, ó. Você acha que vai ter só coisa ruim de você? Não, ele é um grande amigo. Todo mundo que eu encontro fala, Nossa, você tem um homem de ouro na mão. Você tem um homem de ouro na mão. Tem um homem de ouro na mão. Se derreter e dar um anel. É, ele é um grande amigo. Quem conhece o Dani sabe disso. A Raca não sabe falar baixo. Ela só grita, só berra. É, ela tem um tom alto. Só berra. Ataquada, sabe? Eu gosto de ataquada. Quinto fato. O Dani odeia, odeia trânsito. Por isso que ele só gosta de andar de moto. Porque quando ele está no volante, tem trânsito. Ele se irrita, se putece, muda o humor. Saiam da minha rua, abram o caminho. Eu quero passar. Eu odeio trânsito. Até na chuva ele quer andar de moto. A Raca não para de coçar o olho. Isso é um fato. Ela não para de coçar. Eu tenho alergia. A gente começa a vir pela câmera. É, cara. Tem uma de coçar o olho. Me deu um insight aí. Esse é um fato seu. Você não coça o olho até ficar vermelho. Vamos lá. Tu no quarto ou sexto? Você está no quinto. Tu no quarto ou no quinto? Sei, Dani. Você não souber. Eu sou o primeiro. Dani não gosta de assistir filme de ficção. Ele só gosta de assistir filme de história real. Baseado em fato de reais. Baseado em fato de reais. Não. Eu não vi os filmes de suspense. Hoje, minha mãe, a gente viu um filme que não é baseado em fato de reais. Sim, mas é só ele que escolhe o filme. Sempre. Mas ela... Vai pedir para ele assistir Crepúsculo comigo? Impossível. Tem um egoísmo na relação. Oh, meu Deus. Oi, galera. Tudo bom? Oi, gente. Já. Oi, vida de mamãe. A Raquel T acorda cedo, cara. Eu acordo cedo, mas sempre que eu estou saindo para o trabalho, ela está dormindo. E aí ele vai lá e tira uma foto minha. Do Davi. E o Davi agora também está entrando ali. Davi antigamente acordava cedão. Agora ele está... Começou aí com a linha da mamãe. Dani tem mania de querer sacanear todo mundo. Pregar peça, tipo trollagem, todo mundo. A pessoa que acorda cedo, em plena madrugada, seja lá o que for, assim, pode estar dormindo, ele acorda só para dar susto na outra pessoa, só para sacanear. Adora trollar os outros. Ah, pegadinha do balanço. Que vergonhadinho. Esse vídeo não vai dar em nada, estou vendo. Por que não vai dar em nada? Não vai dar em nada. Vinte e cinco fatos que são dez. Amor, a Raka é uma mãe dela. Amor, menos. Cara, a Raka nunca vai acabar essa casa. Ela sempre procura alguma coisa para fazer. Uma hora está fazendo a parede, outra hora está fazendo o bar, outra hora está pintando o corredor. A melhor coisa da vida. Não, é legal. Nunca vai acabar. Nunca está satisfeito. Dani adora implicar. E quando o Davi está dormindo, ele faz questão de acordar o Davi, só que o Davi dá um beijo nele. Cara, desde sempre. Continua. Davi acorda. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Cara, é sempre assim, né? Mas eu não supo. São fatos da vida. É, isso é um fato, né? Fato. Dani foi campeão triatleta. Isso é um fato que ninguém sabe. Já foi campeão mundial. Não já? É. Triatleta. Do tri, do triatlo. Coloca aqui uma medalha. Estou. Uma medalha é um troféu. Um troféu. Oitavo. Raca é chocolate. Cara, a Raca toda hora faz. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, ela faz uma panela de brigadeiro. Uma, duas, três, sacanagem. Uma cada 15 dias, pelo menos. Uma vez por semana. Pelo menos, nas últimas quatro semanas, a gente tem que ir uma vez por semana. Nono fato. Eu já sou rápida, meu irmão. Dani é chocolate. E ele rouba os meus chocolates. Eu sou. Ele rouba os meus chocolates. A gente tem o armário que manda todos os chocolates. Puta, você vai ver, tá pela metade. Você viu um que eu trouxe de porta de metade? Tem que ver, tá pela metade. Fiquei puta. Lembra? Ela tem ciúmes de chocolate dela. Não, não tem ciúmes. Tem ciúmes. Dani come. Tá meio rio. Tá meio rio. Parece uma criança, né? Pelo chocolate. Tá meio chocolate. A Raca odeia toma banho. Ai, que mentira, cara. Que mentira essa pessoa que mais tomou banho na vida. Dani, não gosta de tomar banho. Dani, não gosta de tomar banho. Eu tomo três banhos por dia. Um banho de água só. Chega o trabalho, vai... Dani, vai tomar banho. Já tomei três banhos no dia. Pra que eu vou tomar banho? Eu economizo água. Décimo fato. Décimo fato. Dani, não gosta de tomar banho. Eu economizo água. O planeta precisa de pessoas como eu. Ah, é? Toma três banhos e toma de água. Três banhos, é. Três mães. Toma banho rápido. Ahá, que é uma excelente mãe. Fala, se bota o coraçãozinho aqui. Ela faz tudo pelo da vizinha. Não. Ela protege todo o ano da vizinha. Mentira. Toda o ano da vizinha eu vou lá pra... Obrigado da vizinha, da vizinha, da vizinha. E aí ela fica lá. Davi pra cá, Davi pra lá. Coitado. Não vive dois minutos sem o Davi. Mentiroso, cara. Ah, vou tentar. Ai, gente. O Dani tem mania de querer ficar esfregando esse peixinho de calo em cima de mim. A gente tá no sofá e ele fica esfregando esse peixinho de calo. Tudo asco e tudo isso. A unha que não é cortada corretamente porque ele arranca. E fica machucando pra ele se arranhando. Unha de gavião, né? Porra, unha de gavião é pouco. É unha de gavião. É unha de gavião. Caraca, insuportável. Eu odeio, eu odeio. Porque a Raca tem a mania de acordar e fica assim... Passa pra gente, ó. Não é assim, ó. É assim. É assim? Não, Fih. A Raca se amarra embananada. Se amarra embananada. Se amarra embananada. O Dani. Mas quem compra embananada sempre sou eu e tô lá comendo as minhas bananadas. Mas todos os dias é fato que ela pega uma bananada e vai comer a bananada. Eu amo a bananada e roubo dele. Porque ele tem o estoque no armário. Tem de produto fora da validade. Mentira. Dani, guarda produtos de esporte fora da validade. A Raca, eu odeia dar beijo. Eu vou dar beijo nela. Mentira, cara. Agora, ultimamente, ela fica recusando meus beijos. Porque ela acha que vou botar alguma coisa. Dani tem mania, sabe por quê? De arrancar a unha assim e querer colocar na minha coisa. Aliás, qualquer coisa que ele coloca na boca, eu quero enfiar na minha boca. É por isso que eu já fico assim. Quando ele abre a boca pra querer me dar um beijo, eu já fico assim... Ele falou, vamos me dar um beijo. Eu falei, não, você falou, vou colocar uma coisa na minha boca. Aí ele já vai assim... Ai, ele sempre queria colocar alguma coisa na minha boca, gente. A gente não tá saindo. A Raca só gosta de refrigerante com muito gelo. Ai, adoro. Qualquer bebida com muito gelo. Tem que ter muito gelo, senão ela não bebe. A pessoa não bebe, porque me exagera, né? Mas o... Ela bebe tudo. Mas é que eu gosto de refrigerante sem gás. Aí o líquido, o gelo, que preocupa com o gás de refrigerante. Outro fato sobre o Dani. O Dani economiza tanto, economiza tanto, que até quando ele chega do trabalho com a blusa suada... Caralho! Isso aí é fraco demais, né? Caralho! Isso aí tá virando uma mensagem. Que isso, cara. Mentira, mentira. Tá bem na igreja da minha imagem. Pior que tá falando mentira. Você sabe. Ai, tá bom, deixa eu inventar outra. Inventar, é, viu? Dani. Dani, é impossível assistir filme com ele. Porque eu não acredito que você vai começar a assistir a série, que é maravilhosa, que é ele que indica o filme. Você vai pro lado e já tá dormindo. E eu quero continuar assistindo, aí não tem graça. A gente é oposto. Eu acordo cedo e durmo cedo. Dormir cedo tá de sacanagem. Ele dorme tarde e acorda cedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Mas tem dia que eu não resisto. Eu acabo dormindo. Não, nada contra, amor. Já me acostumei. Arracudei a lavar a louça, cara. Sempre salva pra mim. Não, não exagera que eu odeio lavar. Não, eu lavo louça. Só não tenho preguiça. Pra quê? Eu lavo depois. Eu lavo. Sempre eu que lavo. É, mas eu lavo também. Mas eu odeio que tem que ter uma hora pra lavar a louça. Deixa a louça ali, mora lá vai ser lavado. Você tá me escutando no vídeo, já percebeu? É o da vizinho que não para. Outro fato. Dani, quando morava no Granjaú, ele ia só pra me ver. Era a mesma coisa. Ele ia me ver. Ele fazia sacrifícios de longe lá pra me ver. Só pra me ver mesmo. Porque ele já dormia. Eu acho que eu dormia rápido. Eu adorava. Porque quando ele dormia eu já imaginava. Mas pelo menos ele foi me ver. É um fato. O fato da Haki, que a Haki passa pelo menos meia hora do dia dela com essa raquete aqui. O Spike é louco. Spike sai. Então ela fica a meia hora do dia caçando mosquito. Já foi até na garagem. Só porque na garagem tem mosquito pra caramba. Ela é a maior assassina de mosquito aqui do prédio é ela. É uma chacina. Ela gosta de chacina. Já foi na garagem, já foi no térreo ficar caçando mosquito. Adoro matar os mosquitos. O Dani é um ótimo pai. O Dani é um ótimo pai. Mas é um ótimo pai. Não vale falar que eu sou uma ótima mãe. É, eu não preciso falar não. O Dani já sabe. A Haki sempre reclama quando eu bato as fotos dela. Fala que eu não bato bem as fotos dela. É que eu não pra cacete. E o não no começo? E ela gosta de ficar fazendo isso aqui, ó. Ela tira uma pose. Aí depois faz outra. E depois faz assim. Mentira. É porque o Dani quando a gente começou a namorar. Nossa, ele tirava. Ele tinha várias ideias de fotos e tal. Hoje em dia ele já reclama. Pra você ver, cara. Não adianta que namorar com blogueira. Já lá o que for. Ele começa a perder a paciência. Porque é muita foto, muita foto, muita foto. Ele sabe. Ele gosta de tirar foto. Mas ele fala. Pô, você tem que me mostrar o que lá é o ângulo melhor. O que você quer que eu faça. Eu só adivinho. É, reclama de todas. Já foi melhor. Muito sério. Já foi melhor de foto. Maior prazer da vida do Dani. Correr. Ele ama correr. Maior prazer da vida da Raca. Dormir. Ela ama dormir. É sério. É o maior prazer da vida mesmo. Dormir e comer. Então não dizer outra coisa. A Raca nunca janta. Não, não janta. Ela não janta. Ela só toma café e almoça. O Dani tá sempre correndo. Não sei como ele consegue arranjar tempo. Ele acorda o seu quarto da manhã. Treina. Chega em casa. Tá suando. Sai do banho suando. Coloca a roupa e vai trabalhar, gente. Feliz da vida. A Raca sempre come o pão francês. De manhã. Se não tiver pão francês, ela não acorda bem. Tem que ter um pão francês. Com queijo em cima. Com menos dois pães francês. Todo dia. E a gente tem que comprar o pão francês pra ela. Você sempre compra. Deixa congelado. Não compra. Ela come sempre o pão francês. A Raca nunca dá beijo de manhã. Ela só dá beijo assim. Tem ou menos. Ah não. Quando eu dou um beijo saindo do trabalho e vou dar um beijo pra ela, ela tá dormindo. É assim. É pra ele não sentir uma óleo. Um beijo desse. Aí vem me dar beijo. Hum. 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 O Dani adora ficar acompanhando aplicativos de promoção do supermercado pra trazer coisa pra casa. todo dia. Todo dia. Ele não tem bom que você tá precisando. É. Ele chega em casa com alguma promoção do dia do supermercado. Caraca, eu comprei uma tonelada de suquinho de água de coco. Uma merda. Basta vai na promoção. Aí ele traz. É bom. Caça com o pão, né? Caça com o pão. Eu quero água de coco. Quem compra água de coco, meu amor? Quem compra água de coco? Amor. Mas pelo menos eu trago comida todo dia, né? Com certeza, amor. Você é um ótimo parceiro deles, cara. Você é. É uma besteirinha, mas eu trago. Trai, gente. Eu nem preciso me preocupar muito com o supermercado, não. Só faço a culpa do mês. Porque o resto ele vai trazendo. Queijo. Iogurte. O Davi, então, dá no aninho pra caramba. Yakuts, não sei o que. Nananã. Sempre. Não preciso me preocupar com isso. O Dani tem mania de... Quando tá dormindo, ele sempre. Sempre. Toda noite, ele vai tirar o travesseiro. Ele dorme sem travesseiro. Ele dorme de barriga pra baixo. Agarrado no travesseiro assim. Mas na cabeça, direto no colchão. Ele vai jogando o travesseiro pra cima de mim. Tem quatro que estão na cama. Os quatro ficam pra cima de mim. O Dani. Eu coço a minha garganta daquele jeito. E ele faz... Hummm. 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 Ele parece um boi. Não, Dani. Não foi... Ed? Ah! Assim é. Assim é. Parece um boi. Hummm. Hummm. Gente, tem toda caquética. Não, parece. É de um chão. Sem cílio. É que adora berrar. Chão, mãe. A Raca raramente cumpre com o que tá planejado. Ela combina de fazer uma coisa e ela é enrolada. Ela vai se enrolando. Aquilo que era o objetivo do dia. Ela enrolou. Não consegue fazer. É sempre ligada no 220, né? É. Então, por isso que às vezes ela promete umas coisas. Eu vou prometer um vídeo e o negócio não sai. Vai se enrolando. É. É. Eu vou melhorar. Tato. Ele me cobra no meu trabalho. Ele foi ver que eu demorei pra caramba pra postar fofoca no banheiro pra vocês. E foi ver. Caraca, tu postou foto um mês atrás e nem postou esse vídeo ainda. Caraca, ele me dá vários esporros. Eu me suporto quando me dá esporros de trabalho. Mas, de certa forma, você é bom porque ele tá me chamando a atenção e ele tem razão. E eu sei que ele tem razão, mas eu não gosto de ser cobrada. Mas, ele fica ligado no meu trabalho. Ele me acompanha. Ele vê até quando eu caio no Instagram. Quando eu caio no Instagram, ele, caraca, tu caiu? Eu não podia cair. Ele é apaixonado por cachorro. Ele ama cachorro. E toda vez que ele encontra com um cachorro na rua, ele para pra fazer cair no cachorro. Mas, ele nem pergunta se morde ou não. Já dá pra não cair no cachorro. Além de se morde a parceira. Tá mordo. Mas, é verdade. Achei. Para de ser balsa. Mas, é. A Haka é uma mulher super parceira. Pé Guerreira. Isso é verdade. A Haka é Guerreiraça. A Haka é Guerreiraça, cara. Que já tem o maior orgulho dela. Porque ela Guerreiraça. Ela faz tudo sozinha. Não depende de ninguém. Até porque ela fez quase a mudança toda sozinha. E ela se vira pra caramba com o Davi aí sozinha, cara. Guerreiraça. Eu também. O Ben é mega comprometido no trabalho. Super. Super exigente. Com ele e com as pessoas. É um. Então só. A Haka é a rainha das besteiras. Gosta só de besteira. Gosta de salgadinho. Gosta só de besteira, cara. A gente foi hoje. Adoro. Não. Você tá sempre beliscando uma besteira em casa. Tá sempre comendo uma besteira. Ele adora pegar da garçonete pela minha boca. Brigadinho já vai na mesa pra uns cinco pra mim. Ah, daí eu vou inventando essas besteiras. Mas em casa, cara, ela tá melhorando. Tô, né amor? Tá melhorando. Tá comendo uma tapioquinha de vez em quando. Uma salada. Uma salada. Porque até então era só besteira, cara. Rainha da besteira. O Dani parece um pensador digital. Ele não larga o celular. Tchau. Pensa numa pessoa que tá acompanhando todas as redes sociais. Ele. Ele viu histórias de todo mundo. Ele curtiu as fotos de todo mundo. E ainda ficou a primeira comentária da foto de todo mundo. Se você abrir a foto, tá lá, Dani, comentando. E, meu amor? E ela fica com ciúmes, cara. Não, ele é o maior puxançar com o maior político do cas... Ela fica com ciúmes. Não. Que ciúmes. Que ciúmes. Vamos lá, convenhamos, né? Ele é fofoqueiro. Dani é fofoqueiro. Outro passo. Dani é muito fofoqueiro. Pensa numa pessoa que deve estar conversando com o porteiro e já sabe da vida do prazo inteiro. Dani. Até nos perigos detalhes. E ela se amarra em fofoca. Claro. Ele vai e me conta. Eu gosto de saber. Ele vai lá e me conta tudo. Você tá entendendo? Passou na rua, tem um aglomerado. Gente, ele é o primeiro a ser filtrado. Ele não tem... Ele nem disfarça. Ele nem disfarça, assim, tipo... Vamos ver ali. Eu, tipo... Na hora já... Ele encara. Ele tá ganhando. Eu fofoqueiro que dói, cara. A Raca se amarra aos domingos em comer um pastelzinho aqui na praça. O programa dela de domingo de manhã é acordar, pegar o Davi. O único dia que ela passei com os pais aqui é no domingo. Vai ali na... Quer dizer, eu vou junto. Vai ali e come um pastelzinho de queijo. E o caldo de cano. E o caldo de cano. Pastel de queijo e o caldo de cano. É, adoro. É o café da manhã dela de domingo. Eu adoro na podcast. Eu vi agora a podcast. É de dormir. Ele fica lá ouvindo o podcast. E adoro levar o Davi pra passar com o Spike. Adoro. Pra brincar na praça. E o Raca todo dia. Reza com o Davizinho. É, ele ora. Eu ensino a ele orar toda a pessoa. Como é que é? O nome do pai? É o filho. Do filho. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um fato da vida do Dani. Porque eu sou a mulher do Dani. Eu sou a mulher do Dani. Ai gente, vou finalizar o vídeo. Porque já viu que esse vídeo ficou longo. Acho que a gente ficaria aqui. Começou tenso assim. Meio tipo, o que que eu vou falar? Mas já tá a zoeira. Já tá tudo. E é um tipo de vídeo que é assim, gente. É a realidade. Você acha o quê? Vai esperar o Doviduvi pra gravar? Não. Grava com o Davi. Coça olhos. Sai o cílio, ó. Tá até saindo aqui, ó. Que desastre. Tô até tirando, ó. Sai o cílio. Enquanto eu tô sem extensão de cílio. E é isso aí. Vambora. Tá valendo o like nesse vídeo. Ai, então desce. Desce aí. Vou fazer a segunda fatos do Davi. Eu vou ficar assustadas. Tchau, mágica. Tchau, mágica. Tchau, galera. Tchau, mágica. Não. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espalhem assim essa tag. 25 fatos sobre ele e sobre ela. E eu espero que vocês tenham curtido. E obrigado, amor, por gravar comigo. Não se assustem com o fato. Você separei 25, né? Ah, mas a gente tentou. A gente tentou. A gente quase chegou lá. Tá. Não sei. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Desculpe a zona. Ótimo. Bateria acabando. Maravilha. Finalizamos na hora certa. Beijo e até a próxima. Beijo. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem que a gente grave. Que o Dani grave comigo, tá? Sugiram aqui que a gente vai tentar fazer, tá bom? Prometo, ó. Manda beijo. Fala, fala. Fala, fala. Tchau. Tchau.